Música Eram cerca de onze e meia, quando o cartel de Santana começou a receber um grande número de estudantes cartolados de Coimbra. Tendo como tema os sete pecados, o chá dançante foi, mais uma vez, palco de alegria e boa disposição. Havia este evento porque é o último ano e tenho que aproveitar o chá dançante. Vamos divertir imenso, vai ser uma noite diferente e ao mesmo tempo muito especial. É o nosso último ano e temos que aproveitar ao máximo todas as atividades. Não são só os estudantes finalistas que participam no chá dançante. Há quem comece cedo a fazer parte das celebrações académicas. Nós estamos calorias, estamos a gostar muito, já usamos o tapete e eu quero ficar em Coimbra para o resto da minha vida. Desculpa, tenho que ficar aqui para sempre. Outros acham que a tradição não está a ser cumprida. O chá dançante é um ótimo evento da queima das fitas. Nós destruímos os cenários, quando a festa acaba, para levarmos a festa connosco. Isto tem um simbolismo bonito. No entanto, estas pessoas que vocês estão a ver, destroem qualquer importância da queima das fitas. O evento contou com a atuação da Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra e da Fanfarra Académica. Mas foi José Malhoa quem se destacou nas atuações da noite. Toda a gente confirma que no chá dançante a diversão é garantida. Agora os estudantes cartolados continuam a destruição do cenário de Esferovite. A diversão continua a noite dentro com a atuação de José Malhoa.